A Record produz mais de 9 horas diárias de jornalismo para que você fique sempre bem informado. Mesmo quando o dia acaba, as notícias não param na Record. Nossas equipes de reportagem vão a todos os lugares e a qualquer hora. Sabe por quê? Porque sabemos que o nosso trabalho, através de uma simples denúncia ou mesmo através de um flagrante, pode transformar a realidade de muitas pessoas. Nosso jornalismo é transparente, tem compromisso com a verdade e está próximo da realidade do seu dia a dia. Não perca nas suas noites reportagens exclusivas comigo, Carlos Viana, no MG Record.